Hoje nós vamos tentar elevar 101 elevado a 4ª, por exemplo, se nós temos, primeiramente nós temos que aprender o triângulo de Pascal, o triângulo de Pascal ele coloca os coeficientes do polinônimo, aí o que você faz primeiro? Por exemplo, você tem 1 elevado 1 elevado 1, você repete 1 e 1, fica 11, depois 1 mais 1 dá 2, então 1 e 1 no meio 2, depois você soma 1 e 2 dá 3, 2 e 3 dá 1, então fica 1, 1 no meio 3 e 3, quando for elevado a 4ª o que você vai fazer? 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4 e 1, aí se você tem 11 elevado a 4ª vai dar 1, 4, 6, 4, 1, agora se você põe 202, 202 elevado a 4ª, 202 elevado a 4ª, o que você vai fazer? Eu coloquei um 0 aqui, para não ter o vai 1, porque só vai dar 2 casas, aí não precisa do vai 1, você vai fazer 2 elevado a 4ª, 2 elevado a 4ª dá 16, aí você vai fazer 16 vezes 1 dá 4, 16, 16 vezes 4 dá 4, 64, 16 vezes 6, 96, 16 vezes 4, 64 e 16 vezes 1 dá 1, então 202 elevado a 4ª vai dar precisamente 1 bilhão 664, 996 mil 416, você pode fazer isso mentalmente, mentalmente baseado aqui no triângulo de Pascal e elevando 2 elevado a 4ª, agora quanto for 303 elevado a 4ª, o que você vai fazer? Aí você tem que elevar o 3 à 4ª, 3 à 4ª o que vai dar? Vai dar 81, aí você pega o 81 e vai multiplicar, 81 vezes 1 dá 81, 81 vezes 4 dá 324, 6 vezes 81 1 dá 486, 4 vezes 81 dá 324 e 1 vezes 81 dá 81, agora aqui você tem o vai 1, você repete 81, aqui vai 3, fica, aqui vai 3, fica 89, aqui vai 4, fica, aqui vai 4, fica 28, aqui vai 3, fica 84, então o 303 elevado a 4ª vai dar 8, 8 bilhões, 428 milhões, 892 mil e 481, então por isso por isso aqui, você tem o cálculo, você pode fazer o cálculo mental usando o triângulo de Pascal e esse processo que eu acabei de ensinar a você, obrigado a todos.